Hoje eu estava me lembrando Como eu vivi antigamente Não havia aceitado a Jesus Eu era tão diferente Pensava estar feliz daquele jeito Mas no fundo eu sabia Que o homem que não conhece a Jesus Ele não tem alegria Havia um vazio no fundo da alma Mas o Espírito Santo trouxe a calma E acalentou o meu coração A solidão Ontem foi embora E aos poucos foi mudando minha história Eu vivo com Cristo agora E pelas vendas eu vou caminhando Quebrando as correntes Com Jesus eu vou passando Pois tenho a promessa E não há maneiras que possa me impedir É preciso acreditar Pra promessa acontecer Pois se Cristo está comigo Eu sei que eu vou vencer Vai chegar o meu momento É uma questão de tempo Com Jesus eu vou vencer Só vi um vazio no fundo da alma Mas o Espírito Santo trouxe a calma E acalentou o meu coração E acalentou o meu coração E acalentou o meu coração Quebrando E coincidindo Se una communication E rais do meu coração E acalentou o meu coração E cale a calma E acalentou a calma E acalentou o meu coração É uma questão de tempo Com Jesus eu vou vencer Com Jesus eu vou vencer Há momentos que na vida Tudo parece estar perdido Tudo fica tão difícil Quase já sem solução Muitas vezes estão sozinhos Em completa solidão Cada lágrima dos olhos Mostra a dor do coração Esta vida é tão difícil São momentos de aflição Cada passo há um espinho Cada espinho uma dor Só iremos descansar Com a volta do Senhor Com a volta do Senhor Há momentos que choramos Com a falta de um irmão Sufocando nossas vidas Na dor da separação Mas existe uma esperança Pois no céu vamos morar Lá no lugar de uma lágrima Lá no lugar de uma lágrima Um sorriso no olhar Esta vida é tão difícil Esta vida é tão difícil São momentos de aflição Com a falta de um irmão Cada passo há um espinho Cada passo há um espinho Cada espinho uma dor Com a falta de um irmão Só iremos descansar Com a falta de um irmão 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 É madrugada E outra vez você perdeu o sono Final da estrada Desaparam tantos planos, tantos sonhos As lutas são demais No teu rosto vejo lágrimas rolar Mas filho, não desista de lutar Porque eu estou contigo a toda hora Eu sempre te amei E andar sozinho nunca te deixei Dos meus braços eu te carreguei Por isso, filho meu, não pare agora As portas vão se abrir A tempestade vai passar A vitória vai surgir A tua bênção vai chegar Fui eu que te escolhi Fui eu que te escolhi E nunca vou te abandonar E nas minhas mãos você vai descansar Vai descansar Eu sempre te amei E andar sozinho Eu nunca te amei E eu nunca te deixei E nunca vou te abandonar E nas minhas mãos você vai descansar Vai descansar As portas vão se abrir As portas vão se abrir As portas vão se abrir A tempestade vai passar Agora a vitória vai surgir A tua bênção vai chegar Fui eu que te escolhi E nunca vou te abandonar E nas minhas mãos você vai descansar Vai descansar E nas minhas mãos você vai descansar E nas minhas mãos você vai descansar E nas minhas mãos você vai descansar Vou te contar o que passei Durante noites eu chorei Mas confiei em Jesus Venci Sempre dizia com febror Tem compaixão de mim, Senhor Ele me ouviu Ele me ouviu Me abençoou Deus me deu vitória Eu jamais perdi Sempre confiando Nada temer Nada temer Olhe do meu gosto Como eu sou feliz Hoje tenho a vida Que eu sempre quis Nunca desista de lutar Lute com fé em Jeová Que se prepare Que se prepare pra vencer Você não é um perdedor Tu és um servo do Senhor Você é mais que vencedor Deus me deu vitória Deus me deu vitória Eu jamais perdi Eu jamais perdi Sempre confiando Eu nada temi Eu nada temi Olhe no meu rosto Como eu sou feliz Como eu sou feliz Como eu sou feliz Como eu sou feliz Hoje tenho a vida Que eu sempre quis Que eu sempre quis Que eu sempre quis Quando eu sou feliz Meu amor Como eu sou feliz Que eu sempre quis Seu feliz Pra que viver triste, por que o sofrer Se Deus é maior, bem maior que os complexos seus Levante a cabeça, chega de lamentar Você é importante, é muito especial para Deus Que cura as feridas da alma, transforma o interior E Ele com amor te fala que você tem muito valor Receba o Espírito Santo e Ele vai te renovar Receba o Espírito Santo e a sua vida irá mudar Receba o Espírito Santo e deixe Ele mover o teu ser Receba o Espírito Santo e intercede por você Pra que viver triste, por que o sofrer Se Deus é maior, bem maior que os complexos seus Levante a cabeça, chega de lamentar Você é importante, é muito especial para Deus Que cura as feridas da alma, transforma o interior E Ele com amor te fala que você tem muito valor Receba o Espírito Santo e Ele vai te renovar Receba o Espírito Santo e a sua vida irá mudar Receba o Espírito Santo e deixe Ele mover o teu ser Receba o Espírito Santo e intercede por você E Ele vai te renovar O homem sem Deus é um réu Não tem paz no coração E nunca vai entrar no céu Pois não crê na redenção Ao inimigo dá lugar Não tem Cristo é mesmo assim A sua vida é um pesar Não tem direito de sorrir De sorrir Eu tenho paz em mim Sou feliz Jesus me libertou Morreu na cruz por mim Ele é o Senhor Meu Salvador Me deu amor sem fim Tudo fez por mim Ele é vivo, eu sei Eu sigo a sua lei Jesus Cristo é o rei Nos rei Oh, volta do bom Jesus Cristo é o rei Nos rei Oh, volta do bom É nada O homem sofre sem Jesus E não quer reconhecer Que ele já morreu na cruz Pra salvar eu e você Foi para a glória e vai voltar Não duvido, assim vai ser E se você o aceitar Muito feliz irá viver E dizer Eu tenho paz em mim Sou feliz Jesus me libertou Morreu na cruz por mim Ele é o Senhor Meu Salvador Me deu um amor sem fim Tudo fez por mim Ele é vivo, eu sei E eu sigo a sua lei Jesus Cristo é o Rei Dos reis Oh, 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 oh Jesus Cristo é o Rei Dos reis Oh, oh, oh Você já parou pra pensar O que vai ser de você Quando Jesus voltar Só Deus pode saber Você já parou pra ouvir O que diz o Senhor Aquele que nele crê Vitória vai receber Um dia vamos morar Uma linda mansão de amor Lá não haverá mais planta E nem dor Não, não, não Lá não haverá mais planta E nem dor Eu vou cantar Cantar com o nosso Senhor Eu vou cantar Cantar com o nosso Senhor Eu vou morar Na linda mansão de amor Eu vou morar Na linda mansão de amor Quantas vezes Jesus falou Você não quis ouvir Desespero tomou conta A vida está por um ter Pare de sofrer Jesus ama você Levante tuas mãos Basta você querer Um dia vamos morar Na linda mansão de amor Lá não haverá mais planta E nem dor Não, não, não Lá não haverá mais planta E nem dor Eu vou cantar Cantar com o nosso Senhor Eu vou cantar Cantar com o nosso Senhor Eu vou morar Na linda mansão de amor 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 Neste mundo eu já sofri bastante Quero minha vida mudar Quero minha vida mudar O choro dura uma noite Mas a alegria vem no amanhecer Quebra minha vida Passa-me de novo Passa-me de novo Meu coração Entrego a ti Senhor Dá-me mais uma chance Eu quero voltar Ao primeiro amor Ao primeiro amor Mostra-me Tua graça Mostra-me Tua graça Mostra-me Tua graça Mostra-me Tua graça Pois só Tua És o Senhor Mostra-me Tua graça És o Senhor Dá-me mais uma chance Eu quero voltar Eu quero voltar Eu quero voltar Ao primeiro amor Mostra-me Tua graça Mostra-me Tua graça Pois só Tu És o Senhor Tudo aqui está tão difícil Não dá pra viver sem o teu amor Clamo a ti agora, venha, não demora Atende a minha oração, Senhor Dá-me mais uma chance Eu quero voltar ao primeiro amor Mostra-me tua graça Pois só tu és o Senhor Dá-me mais uma chance Eu quero voltar ao primeiro amor Mostra-me tua graça Pois só tu és o Senhor Pois só tu és o Senhor Pois só tu és o Senhor Só eu sei Quantas lutas tive que passar pra chegar aqui E quantas lágrimas já derramei E quantas palavras que já escutei pra me desanimar E quantas vezes que nem tive forças pra continuar E quantas vezes cheguei a pensar que já estava acabado Mas quando você tem promessa Nada e nem ninguém pode te atrapalhar Barreiras caíram Ao chão Assim aconteceu comigo Quando não tinha forças pra continuar Jesus estendeu as suas mãos E se seus sonhos parecem difíceis E impossíveis de se realizar Se as barreiras são tão grandes Se as barreiras são tão grandes E não tem como passar Não, não Mas espere Ainda não chegou ao fim Pois palavras nunca podem destruir Seus sonhos E se você crê neste Deus Que em tudo pode te ajudar Os teus sonhos vão se realizar Mas quando você tem promessa Nada e nem ninguém pode te atrapalhar Barreiras caíram ao chão Assim aconteceu comigo Quando não tinha forças pra continuar Jesus estendeu as suas mãos E se seus sonhos parecem difíceis E impossíveis E impossíveis de se realizar E se as barreiras são tão grandes E não tem como passar Não, não Mas espere Ainda não chegou ao fim Pois palavras nunca podem destruir Seus sonhos E se você crê neste Deus Quem tudo pode te ajudar Os teus sonhos vão se realizar Os teus sonhos vão se realizar Teus sonhos vão se realizar Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui a me ouvir Mesmo sem nada a falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada a falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito, leva pra Deus O que eu preciso sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Com gemidos por minha vida Vem e apodera-te de mim Vem, quero mais de ti Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui Sei que estás aqui A me ouvir A me ouvir Mesmo sem nada a falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Espírito, leva pra Deus Vem, quero mais de ti Vem, quero mais de ti Vem, quero mais de ti Espírito, leva pra Deus O que eu preciso O que eu preciso O que eu preciso sabes muito bem Vem, quero mais de ti Vem, quero mais de ti Vem, quero mais de ti Lágrimas que descem do seu rosto São marcas de desgosto De quem tanto já sofreu Lágrimas que molham Lágrimas que molham a sua vida Parece não ter saído É fruto do que se perdeu Foi como eu Caído e humilhado sem ninguém Mas Deus olhou Mas Deus olhou do céu E viu em mim alguém 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 que estava caído E desprezado Foi assim Deus me viu E te ver também E hoje vai chegar Te abençoar Pra sempre, amém Só Ele pode mudar O cativeiro Hoje o teu sofrimento Vai chegar ao fim Pode ter certeza Deus estar aqui Já enxugou Suas lágrimas E toda a dor Ele já fez sair Receba a vitória Agora em suas mãos Os seus inimigos Envergonhados estão Pois Deus te abençoou E te colocou Junto com os campeões Meu amigo Jefferson Alves Foi como eu Caído e humilhado sem ninguém Mas Deus olhou do céu E viu em mim alguém Alguém que estava caído E desprezado E desprezado Foi assim Deus me viu E te ver também E hoje vai chegar Te abençoar Pra sempre, amém Só Ele pode mudar O cativeiro Hoje o teu sofrimento Hoje o teu sofrimento Vai chegar ao fim Pode ter certeza Deus estar aqui Já enxugou Suas lágrimas E toda a dor Ele já fez sair Receba a vitória Agora em suas mãos Os seus inimigos Envergonhados estão Pois Deus te abençoou E te colocou E te colocou Junto com os campeões Hoje o teu sofrimento Vai chegar ao fim Pode ter certeza Deus estar aqui Já enxugou Suas lágrimas E toda a dor Ele já fez sair Receba a vitória Agora em suas mãos Os seus inimigos Envergonhados estão Pois Deus te abençoou E te colocou Junto com os campeões Você é campeão Você é campeão Por prazer Você é campeão Deus te fez o vencedor Eu te adoro Senhor Jesus Ele te conhece bem Sabe dos teus pensamentos Ele conhece o teu coração Sabe da tua intenção Deus é transparente Nada se esconde diante dele Cedo ou tarde Cedo ou tarde vai acontecer Ele não é homem pra mentir Nem filho de homem pra se arrepender Porque ele é fiel Deus vai fazer o impossível acontecer Deus vai fazer o impossível acontecer Na sua vida Deus vai escrever Uma nova história Pode acreditar Pode acreditar Porque ele é fiel Nada se esconde diante dele Ele não é homem pra mentir Nem filho de homem pra se arrepender Porque ele é fiel Ele não é homem pra mentir Nem filho de homem Nem filho de homem pra se arrepender Nem filho de homem pra se arrepender Nem filho de homem pra se arrepender Porque ele é fiel Deus vai fazer o impossível acontecer Na sua vida Deus vai escrever Deus vai escrever Uma nova história Pode acreditar Porque ele é fiel Deus vai fazer O impossível acontecer Na sua vida Deus vai escrever Uma nova história Pode acreditar Porque ele é fiel Deus é fiel Deus é fiel Ele vai cumprir Com tudo o que Te prometeu Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Ele vai cumprir Com tudo o que Te prometeu Se eu tivesse asas pra voar Se eu tivesse asas pra voar Se eu tivesse asas pra voar Voar Voaria o encontro de Deus E quando eu chegasse lá Eu diria assim Jesus eu te amo demais E nunca vou te deixar Pois o amor Pois o amor que eu sinto Não dá pra explicar Por isso eu te amo demais E nunca vou te deixar Esse amor É tão grande Dentro do meu coração Confesso Confesso não dá pra explicar Meu irmão Mas se você aceitar Vai sentir esse amor E nunca mais E nunca mais Vai deixar Se eu tivesse asas pra voar 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 Voaria o encontro de Deus E quando eu chegasse lá Eu diria assim Jesus eu te amo demais E nunca vou te deixar Pois o amor Que eu sinto Não dá pra explicar Meu irmão Por isso eu te amo demais Por isso eu te amo demais E nunca vou te deixar Esse amor É tão grande Dentro do meu coração Confesso Não dá pra explicar Meu irmão Mas se você aceitar Vai sentir esse amor E nunca mais Vai deixar Mas se você aceitar Vai sentir esse amor E nunca mais Vai deixar E nunca mais Faz asas pra voar Se está tudo obscuro E não tem saída pra você Se o abismo é tão profundo E não tem pra onde correr Tantas lutas tem passado Tantas lutas tem passado Espinhos tem atravessado Caminhos que são labirintos E não tem saída Eu também passei por essa situação Mas surgiu uma luz Mas surgiu uma luz Em meio à escuridão E essa mesma luz Vai ajudar você Basta você chamar Que vem te socorrer Que vem te socorrer Vida se deserta Ele vai te tirar Águas cristalinas irão transbordar É Esse é o Deus Que morreu por ti E em sua vida Ele quer agir Espinhos e flores vão se transformar As trevas As trevas e luz Pra te iluminar E o caminho certo Você vai seguir E desse labirinto Você vai sair E desse labirinto Você vai sair Eu também passei Por essa situação Mas surgiu uma luz Em meio à escuridão E essa mesma luz Vai ajudar você Basta você chamar Que vem te socorrer Vida se deserta Vida se deserta Ele vai te tirar Sim, sim Águas cristalinas Irão transbordar É Esse é o Deus Que morreu por ti E em sua vida Ele quer agir Espinhos e flores Espinhos e flores Vão se transformar As trevas e luz Pra te iluminar E o caminho certo E o caminho certo Você vai seguir E desse labirinto Você vai sair E desse labirinto Você vai sair 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 Você vai sair